Olá, minhas amores, meus amores, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou melhor do que mereço, graças a Deus. Então, minha gente, só quero mostrar pra vocês, acho que por isso que Deus é maravilhoso comigo, é misericordioso e sempre me livra das coisas ruins. E Deus é de ajudar, Deus é de livrar minha família também, minha filha, meu marido, nos livrar da morte dessa doença que está andando por aí, pelo mundo. Senhor, eu posso ter misericórdia de nós e que a gente possa passar esse deserto e chegar lá na frente vivos. Mas eu quero falar não é sobre isso com vocês, não. Essa plantinha aqui, essa mudinha, isso aqui vocês conhecem, todo mundo conhece, Maracujá, né? Eu faço mudos, porque aqui na minha casa eu não uso ficar jogando sementes fora, não. Eu jogo semente ali, debaixo do meu pé de acerola, tem minha composteira ali, né? Minha composteira é assim, quando eu jogo lá casca de ovos, eu jogo casca de maracujá, casca das coisas, eu não fico colocando tudo no lixo, não. Porque quanto mais a gente coloca coisa no lixo, mais vai aumentar lá onde que elas jogam o lixão, lá no tratamento de lixo, porque existe tratamento de lixo aqui na nossa cidade de Patinga, que aqui recebe até lixo de fora. Então, quanto mais a gente puder evitar de levar lixo para lá, é melhor, porque fica levando muito, vai indo o sistema, fica sobrecarregado, né? Então, cada um cuidando do seu lixo em casa, o que puder é melhor, é bom. Então, essa aqui é semente, eu jogo lá as cascas do maracujá e nasce, aqui nasceu no lugar certo, esse vazinho. Eu vou fazer o quê? Porque eu já tenho muito, e o meu quintal, o meu espaço aqui é pequeno. Eu já coloquei um lá fora, eu coloco lá fora, e alguém passa na rua e pega. Eu coloquei um hoje mais cedo, e já achou alguém lá que pegou, alguém já pegou ele. E eu vou colocar esse também, olha como é que ele está bonito, olha. Eu tenho duas aqui, então é assim, gente, um quintal é pequeno, talvez até dou esse para os outros também. Como é que o maracujá não está tão caro assim, olha, eu tenho essa aqui, eu coloquei uma lá do tamanho dessa, do pote dessa, no vazinho tudo. Eu tenho esse aqui, que eu vou ficar para mim, vou ver se tem um jeito de eu colocar ele em algum lugar. E olha aqui as mudinhas de uva, eu já mostrei esses dias, no dia que eu estava plantando, olha como é que elas já estão, olha. Olha aqui as mudinhas de uva, ali, no vazinho que eu ponho aqui, ó, garrafa pet, ó, garrafa. Tem mais ali, tem aqui, eu vou colocar essa muda lá agora, e tenho certeza que antes da noite ser, alguém já pegou ela. Aqui, isso aqui também, olha, aqui na muda de uva aqui, a mudinha de maracujá ali também, olha. Já vai nascendo, é. Então, gente, somos sementes, somos sementes, onde Deus nos plantar, precisamos florescer. Somos sementes, onde Deus nos plantar, precisamos florescer. Aí, tem essa mudinha aí, de uva aí, ó. Isso aqui é de um mudo de uva também. Ó, elas já crescem, elas já costumam dar um brotinho assim, com o cachinho. Agora, está meio difícil de mostrar aqui para vocês, mas elas têm que crescer mais um pouquinho para ficar visível. Mas, olha aqui, essa aqui mesmo, já tem um cachinho ali. Está meio difícil de mostrar, mas olha aqui. Já é um cachinho de uva ali que está bem embaçado. Ah, agora melhorou. Ali. Isso é um cachinho de uva. Então, minha gente, talvez, talvez vocês estejam sentindo falta ali das meninas, que contracenavam aqui comigo. Como eu já falei, a Laurinha mudou. E a Ana não estava vindo, não, até que eu convidei. Mas, é, é, tipo, com esse negócio de, de, de lockdown aí, né, e, então, fica difícil para ela ficar, para ela ficar vindo para cá. E ela começou a ter umas aberturas aí para aulas presenciais. E ela estava indo, aulas presenciais. Creio que agora não esteja indo, não. E aí, sabe, é perigoso. Aí, eu mesmo sou contra as crianças de estudar no tempo desse. Porque, às vezes, aqui, em casa, ela se cuida. Mas, aí, como é que pode garantir que os outros estão se cuidando? E é perigoso. É criança estudar no tempo desse, indo para a escola, mais pessoas na rua. Estava indo, a mãe dela falou que estava indo uma turma uma semana, e na outra, aquela que foi, que foi, é, fica em casa e vai uma outra. Estava sendo, assim, alternada. Mas, eu sou contra, porque, tanto mais aula, mais pessoas na rua. E aí, já viu, né, o perigo maior. E aí, eu creio que agora não estão indo, não. Aqui tem mais as outras mudinhas, aqui. Umas outras mudinhas, aqui, é de colorau, aqui, ó. Também, gente. Quem gostou desse vídeo, curte com a mente aí. E aí, deixe seu joinha, não deixe de... E não deixe de ativar o sininho. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Beijo! Beijo!